No caso de laceração no parto, quando sutura, tem os mesmos riscos da episiotomia? Excelente pergunta, Cíntia. Então, quando a gente faz o corte, a episiotomia foi inventada no século XVIII para corrigir uma manobra que estava sendo feita, que era a manobra de Cristelé, que era aquela de afundar a barriga da mulher para empurrar para o bebê sair. Eu chamo de manobra pasta de dente, que é você apertar para sair. A lógica é a mesma, ela é muito eficiente para sair o bebê, só que ela é muito danosa ao bebê e à mãe. E aí o que acontecia? Os perinos, o bebê saia com tudo no perino, então lacerava muito. Eles inventaram a episiotomia, que é para cortar em 45 graus e desviar o corte do ânus para não emendar a vagina com o ânus. Bom, a justificativa da episiotomia, então, era proteger a mulher de uma laceração maior. Só que aí o que acontece? Hoje em dia a gente não faz mais Cristelé. O ideal é não fazer mais Cristelé. Deveria ser proibido que se fizesse Cristelé. Então, se a mulher fizer a força natural dela, na hora do parto, devagar, respirando, sem ninguém ficar gritando na orelha dela para ela fazer força, o bebê vai sair de uma forma mais lenta, mais devagar, a chance de lacerar é bem menor, mais de 70% das mulheres não tem nenhuma laceração. E aquelas que tem laceração em torno de 30%, em geral, são muito menores do que uma episiotomia. A episiotomia é um corte que necessariamente corta a pele, a mucosa, a pele é a parte de fora, a mucosa é de dentro, e o músculo que está embaixo disso. As lacerações, muitas só pegam a primeira pelinha aqui, algumas pegam o comecinho do músculo, só que o músculo, quando vão por a vulva assim, fica mais fácil que ela fica simétrica. As lacerações, elas acontecem aqui, em geral, elas são muito mais simétricas em relação à episiotomia, então é muito mais fácil suturar. Então, as suturas de lacerações são muito mais tranquilas, a recuperação é muito mais fácil, dói muito menos, muitas nem sentem dor na sutura da laceração. Já a da episiotomia, ela é muito maior, ela é mais difícil de suturar, de achar os pontos certos de suturar, ela fica inchada e ela tem mais chance de ter dor. E outra, quando eu faço um corte com a tesoura ou com o bisturi, eu estou cortando vasos sanguíneos, então sangra mais a episiotomia. A laceração, muitas vezes, ela apenas rasga em uma região que o vaso sanguíneo colaba, ele acaba não sangrando tanto. Então, nem se compara a episiotomia com uma laceração em termos de qualidade, é muito melhor ter uma laceração do que uma episiotomia. No dia que eu descobri que aqui você morava Algo mudou em mim Algo mudou em mim Obrigado.